Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Chegamos ao sétimo dia da novena em honra a São Sebastião. São Sebastião, modelo de leigo engajado, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Começamos com a leitura bíblica. O justo crescerá como palmeira, como o cedro do Líbano se elevará. Prantados na casa do Senhor, crescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão frutos, serão cheios de seiva e verdejantes para anunciar quão reto é o Senhor. Meu rochedo, nele não há injustiça. Pela obediência à verdade, vos purificastes para praticar um amor fraterno sem fingimento. Amai-vos, pois uns aos outros de coração e com ardor. Nascestes de novo, não de uma semente corruptível, mas incorruptível mediante a palavra de Deus viva e permanente. O exemplo de São Sebastião. São Sebastião viveu em tempos de perseguição. Muitos cristãos renegaram sua fé e muitos outros se refugiaram em lugares afastados. Mas ele permaneceu com a sua comunidade, auxiliando o bispo de Roma, o Papa Fabiano. Para que São Sebastião pudesse ensinar e propagar o reino de Deus com mais autoridade, o Papa lhe conferiu o subdiaconato, tornando-se um dos ministros da igreja. Ó glorioso Marte São Sebastião, que vos fizestes defensor dos perseguidos e injustiçados. Olhai completamente a quantos são marginalizados, perseguidos e abandonados. Obtende-nos de Deus a graça de não fecharmos o coração e a mão a quantos solicitarem a nossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Oração final. Ó glorioso Marte São Sebastião, exemplo vivo de fé, de caridade, de fortaleza, de lealdade e de fidelidade. Alcançai-nos de Deus a graça de acolhermos com alegria as adversidades da vida. Queremos, a vosso exemplo, abandonar os ídolos deste mundo e servir somente a Deus. Nosso único e verdadeiro Senhor e Rei. Conhecendo o vosso poder de intercessão junto de Deus, humildemente vos pedimos a graça que tanto desejamos. Faça o seu pedido neste momento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Sebastião, modelo de leigo engajado, rogai por nós.